Tem que gravar o vídeo Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Felipe E no vídeo de hoje vamos gravar o lançamento Lança essa semana na verdade Finalmente para celular O Harry Potter Magic Awakening Ou Despertar da Magia em português E finalmente Um jogo que ao mesmo tempo É meio que mundo aberto Mas se limita obviamente a Hogwarts Se passa se eu não me engano 10 anos ou 10 mil anos agora Não lembro, acho que é 10 anos Depois da história dos filmes Do Harry Potter Então aqui você vai viver O seu personagem Cada personagem vai ser O seu caminho diferente Então isso é legal Da gente poder criar um personagem E tal E ter a própria história Então isso vai ser maneiro Tem batalha No caso Batalha Eu vi um vídeo por cima Só para tentar entender o game Mas as batalhas Cada um tem as cartas No caso das magias Que a pessoa vai ter Porém o resto do mundo É bem aberto E tal Então tem as missões Tem uma história Para esse jogo Então é isso Se você um dia sonhou em ser Um bruxo de Hogwarts Venha comigo Para o game Oh Hagrid Ah que da hora Ai essa música também Clássica Rubius Hagrid A sua serviço Hagrid Não se preocupe Eu estou apenas aqui Para me entregar a carta Então tá Vamos lá Ah caraca Dá para analisar Ah que legal Ah vamos abrir né Abrindo Abrindo o selo Rapaz Olha ali Todos os aspirantes Alunos Temos o prazer De informar Que você tem uma vaga Na escola de magia De rogurts Assine seu nome Para confirmar a matrícula Devolva o papel Para a coruja Nada Eu vou botar o mesmo nome Que eu sempre coloco Nos games né Ah mas ia ser legal Se tivesse um nome né Ah Eu vou pôr o clássico Que eu sempre coloco Aqui nos games Então eu vou botar Esse nome mesmo Aqui Nós estamos felizes De informar Que você tem sido Acertado Na escola de fogo E da sabedoria Hogwart Escola de sabedoria E da sabedoria Isso é certo Você vai estudar magia No muito próximo dia Nós fomos para Diagon Alley Para conseguir o que eu precisava Para as classes Nós viajamos Toda a forma Em Hilary E a experiência Foi Inforgável Parece que eu Passei um pouco Tô rápido Para você Ah Bom Vamos ver A sua lista Caraca As animação Estão muito da hora Que que é isso Será que eu tenho que fazer alguma coisa Ah Eu tenho que tocar nos locais Aqui Caraca Veio Olha ali Olha só Caraca Que da hora O gráfico do game Está bem da hora Que irado Grygots Grygots Vamos dar uma olhada No seu rastreador de tarefas Uma dama de moto Novas vestes Uma de visual Tá Então vamos fazer Eu não sabia Que é uma dama de wizzards Hum Tem mais variações Será? Tem Eu não estou nem certeza Como descrever O que eu quero Deixa eu ver Olha o rivão Tá legal Mas não tem nada a ver Comigo Deixa eu ver Esse aqui Esse aqui Tá bem legal Até né Eu estou na dúvida Entre esse e esse aqui Mas esse aqui Tá com uma cara De sono Ah Esse loiro Aqui tem uma cara De mau Caraca Gostei Mas ainda Esse aqui Deixa eu ver O de cabelo verde Eu não sabia Que é uma dama de wizzards Que é uma dama Que é uma dama Mas o de cabelo verde Acho que tá legal Também Acho que eu fico com o loirinho Apesar de eu não ser loiro Mas vou pegar o loirinho Aqui Olha a galera Foi aparecendo ali Aqui Para novas robes Dio Calma Não seja Você é franho Vamos comprar novas vestes Meu caraca Tá muito legal Ah Aqui eu consigo Ah Aqui eu consigo fazer o visual Ah Tá então Nem precisava ter escolhido Caraca Que da hora Eu tenho que parecer bom Para a escola Talvez o que muda É em ordem Ah Gostei Esse aqui Tá meio Esse aqui Tá legal Também Todos estão Todos estão Da hora Na realidade Esse aqui Com o cabelão Tá legal Esse aqui Com o cabelão Tá legal Mas eu acho Que eu vou botar Esse aqui Cara Esse aqui Tá bem legal Caraca Nossa Esse daqui Ficou legal Ah Ruivão Não Vai ser Esse cabelo Esse aqui Tá legal Agora o rosto Né Ah O rosto Eu acho que Tá legal Esse aqui Gostei Ah Aqui é As cores Dos olhos Caraca Esse aqui Tá da hora Vai ser assim Tá Nada Meteu uma clinha Eu vou botar Um clássico Aclássico Aclássico Harry Potter Então tá Vai ser assim É nosso personagem Ah Cabelinho roxo Ah Agora A vestimenta Caraca Deve escolher Isso também Olha Esse aqui Tá da hora Se bem que Esse primeiro Também Tava bem legal Né Tá bem Maneiro Esse verde Aqui tá Muito chamativo Né Pelo amor De Deus Ah Tá legal Também Né Dá pra dizer Que não Tá Cara Esse aqui Tá bem Imponente Né Esses dois Na realidade Tão É que eu gostei Desses assim Compridão Parece meio que Uma capa Né Ah Mas eu vou ficar Com esse aqui Eu acho Que é o que eu escolhi Ah Mas eu na dúvida Fica meia hora Escolhendo Aqui agora Cai esse verde Aqui Apesar de Chamativo Demais Eu gostei Eu acho Que eu vou ficar Com o clássico Meu azar Talvez eu me arrependo Depois Não sei Vamos ver Maravilhoso Um portrato De um Maravilhoso Hogwarts Vamos ver O que mais Está na sua lista Deixe-nos Uma Um 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 Você não vai Um 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 Para isso Deixe-me O seu Shopping é Muito Pincel Você Vá ver Se bem Que isso aqui É um Pincel Vamos lá Oliveiras Nova Varinha O Hagrid Loja de Varinha Vamos lá Tarefa Dá para fazer Os passos Eu queria Caminhar Né Caraca Veio Isso aqui Caramba Mano Olha Isso Cara Olha Que irado Os detalhes Do game Meu Deus Cara Muito Fera Cara Que dá Para pular Não Eu Tentando Pular Sendo Que não Está O São Por Enquanto Vamos Lá No Record Então Então Tá E aí Hagrid Para De Assinar Cara Tô Aqui Tô Aqui Agora Fiquei com vontade de trocar né De botar Aquela Beleza Você tá te esperando Beleza É aqui Mesmo Será que eu consigo depois trocar qualquer coisa que eu queira Acho que não né Eu tenho que ver o nome da loja agora não lembro É Grow Grow Oats Não lembro Não Acho que é ali pra cima na realidade Mas se der pra trocar depois com o tempo Vai ser legal Ah Um Outro Vizardo Há algo familiar Tem algo familiar Com você Familiar Vem Prova Prova Essa Wanda Caraca Moda pra Hum Madeira Freixo Comprimento de 30 centímetros Pena de fênix Pô Essa daqui Meio que tu vai me dar Tiazinha Esse pedaço de galho Aparentemente não Hum Vem Prova Prova Wanda Pô Não 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 Definitivamente Não Senhor Caldo de unicórnio Inflexível Ah Não Curioso Muito Curioso Tá Tá bom Tô começando a gostar dela Tá legalzinha Até Ah Mas será que eu consigo ter outros Depois Ou não Né Minha varinha Pena de unicórnio Pelo de caldo de unicórnio De madeira Inflexível Beleza Então Vamo lá Chegou a fazer Um bilidinha Ali né Oh Olá Você está aqui Para uma varinha De fato De fato Eu Acabei de ter Um É Há apenas Há atingir um pouco Estranho Há recentemente Hum Estranho O que é Hum 12 e meio Inches Cherrywood E Que isso Matar com uma varinha O pé Tá bom Isso é o que minha nana disse Ela me ensinou Um pouquinho de spells Mas Eu não posso mais fazer isso, poderia haver algo de errado com a minha mão? Você seria tão gentil para demonstrar, jovem missão? O que virou os jogos de Android hoje em dia? Estas bolsas são tão mistérios! O que virou os jogos de Android hoje em dia? Pegue a carta de espécie na sua carta de espécie. Rápido! Pega fora do caminho! Eu não quero ficar batido! Ataque no chão para mover. Agora, tenta evitar alguns atacos. Errei o poder ainda. Uma boa opção para enfrentar os adversários. Esse mouse é do meu controle que estou jogando e aí eu consigo colocar na tela se eu quiser. Inflates e coloca aqui. Toma! Ah, caraca! Ele jogou de merda! Inflates! Ah, que da hora! Gostei desse tipo de combate. Eu não vejo um jovem ou vizade que vá para o seu lado tão rápido. Isso é... A sensação. Provavelmente. Entendi, senhorzinha. Entendi. Precisa fazer mais nada. Não sou ele. Sou melhor que ele. Alguma coisa. Talvez eu não faça vergonha quando chegar em Hogwarts. Você vai para Hogwarts? Eu também! Eu sou Ivy Warrington, por favor. Prazer. Prazer em conhecê-lo, Ivy. Você também! Eu... Vejo você na escola! Vejo você lá! Ventes! Olha! Olha isso, gente! Ganhei uma carta épica! Esse aqui parece o personagem do filme Animais Fantásticos, né? Esqueci o nome dele agora. Dispara uma poderosa lufada de vento em Anya Hell. Estou derrubando os animais adversários. Entendi. Da hora! Ganhei mais uma. Cara! Ah, ganhei uns bichos! Tira um exemplar do livro Monstroso. Ah, da hora! Caraca! As animações do game pra eu mostrar até as anjeitas da hora, velho. Ah, rara! Nossa, uma tempestade de trovões que elas dão no único adversário aleatório na área. Da hora! Ganhei mais alguma? Não. Tá bom, Mago. Já ganhei uns... Que da hora, velho! Ah, já estou gostando nesse início do game. Já estou gostando. Caraca, eu vou ter minha coruja? Tá de sacanagem. Olha, guriazinha aqui, ó. Dá pra interagir com todo mundo! Caraca, que da hora! Olá, minha senhora. Tudo bom? Ah! Bom dia! Ah, louco, né? Nem pra dar bons dias. Precisamos mais educados. Vamos lá, então. Caraca, olá! Que da hora! Que da hora! Vamos lá! Vamos encontrar uma boa! Vamos! Tem que entrar aqui? Vamos lá! Uma porta abrindo! Ah, é o tamanho da cozinha. Ah, sim. Ele está muito amado de você. Uh, uh, uh. Cara, agora que eu me liguei, eu estava prestando atenção lá. Olha um monte de coruja, que legal. Tá. Dá uma olhada por conta própria. Claro, claro. Ah. Ah, meu. Que bichinho feio esse aqui. Essa daqui é clássica. Caraca, essa daqui é imponente. Mas cada uma tem uma coisa, né? Os corujões orelhudos são pequenos e muito ágeis. Eles também têm fortes garras curvadas para capturar presas. Tá. Um outro. Coruja pescadora gosta de privacidade e muitas vezes vive sozinha de uma fantaca. Embora, para se lutar enquanto voa, na verdade, seu voo é rápido e silencioso. É facilmente distinguível das outras corujas graças às extensas barras horizontais e verticais em sua plumagem. Um pio bem diferente. Tá, mas aí ela não tem poder nenhum, então, basicamente. Caraca, mas ela é bem imponente, né? Essa daqui tá bem legal, pô. Tá, mas é coruja pescadora. Eu tô vendo que eu vou me arrepender, né? É, provavelmente vou pegar uma que não deve ser a melhor, não. Quando vê, as outras são melhores que ela aqui. Pô, essa daqui tá bem cara de corujinha do... De Harry. Caraca, mas essa daqui ela é bem imponente, né, cara? Ela é bonitona. Ai, ai, ai. Tá bom, vou pegar ela. Sim, amigo. Quer vir comigo? Vem pra casa. Olha só. Ah, mas caiu bem, hein. Olha que bonitona. Rapaz. Vamos lá. Combinou com ele, né? Ficou bem da hora. E aí. Tá. Ainda pra Hogwarts. Despedida temporária. Conversa com o Hagrid. Claro, Hagrid. Acho que sim. Você deve estar emocionado de ir ao Hogwarts. Não se preocupe. Você vai chegar lá em breve. E, desde que é a sua primeira vez em Diagonal, você pode caminhar um pouco mais, se quiser. Claro que eu vou continuar explorando. Caraca, olha que legal, cara. Mas, gente, isso, a continuação vai ser para o próximo vídeo que eu vou soltar essa semana ainda. Então, se inscreva no canal, deixe seu like. Esse aqui foi mais pra criar o personagem mesmo e ver como é que é o mundo. Que é muito da hora, cara. Olha isso aqui. Então, gente, nos vemos no próximo vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal e... Fui! Tchau, tchau.